Raikwaza bate em vírus espacial, Zygarde bate na vida e na morte, Regigigas bate no trio da criação, Mewtwo bate em humanos, e temos o Miraidon. O que o Pokémon lendário Miraidon faz, além de ser uma motinha? Bom, aparentemente Miraidon é só um Pokémon motinha mesmo. Ele é o lendário de Scarlet Violet, e logo no início do jogo a gente encontra ele, e ele fica com a gente sendo nosso meio de transporte. Ele tem 4 formas diferentes, a montaria, ou moto, a forma glider, a forma de escalar e andar na água. Apesar de ser um Pokémon moto, a sua categoria na Pokédex diz que ele é um Pokémon paradoxo. No caso do Miraidon, um paradoxo do futuro. Ele não é um Pokémon raiz, igual aos outros lendários, como Raikwaza, Dialga ou Mewtwo, mas ele é um lendário responsável por proteger o paradoxo do futuro. Mas me corrija aí se eu estiver errado. Miraidon é um Pokémon do tipo dragão elétrico, e é dito que ele é um Pokémon calmo. Ele também tem uma 5ª forma, chamada Ultimate Moth.